Estamos comemorando dois anos de Vamos Plantar, graças a você. Já plantamos, cuidamos da terra, germinamos. As plantas cresceram assim como a nossa trepadeira, assim como a sua que você plantou aí na sua casa, as experiências que você tem e que também compartilhe. Continue comentando, compartilhando, contando para os seus amigos e também plantando no seu quintal, no seu vasinho, não importa onde. Vamos plantar? Obrigada. Preciso de você para continuarmos a plantar.